Olá pessoal, bom dia. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre Flip Flop. Hoje vai ser uma aula um pouco expositiva, mas não tão longa. Eu queria apresentar para vocês, aliás até para poder deixar alinhado as duas turmas que nós estamos ministrando. Flip Flop JK e Flip Flop Master Slave. Então, vamos falar um pouquinho sobre esses dois, nesse momento. Esse material eu já disponibilizei para vocês, para vocês poderem acompanhar. Então está aqui. Qual que é a ideia do Flip Flop JK? O Flip Flop JK entra com o conceito de Clock. Isso aqui é um Clock. Clock. Então, ele tem as duas entradas, agora não chama mais R e S, mas sim J. J, que é o 7, que seria o S. E K, que seria o Reset. E aí ele tem uma composição aqui que a gente pode ir estudando esse negócio, mas eu acho besteira. Eu acho besteira a gente estudar isso. É uma perda de tempo, ao meu ver, assim. Se você tiver curiosidade, vai ensaiando aqui os valores para Clock igual a zero, J igual a zero, K igual a zero. Vê o que acontece. Assume alguns valores para esta entrada, aquela zero e um, e para esta entrada aqui. Assume valores para estas duas entradas e vai fazendo a composição. De qualquer forma, este Flip Flop, ele tem uma característica bem interessante, que está aqui. Então, o JK, o Flip Flop JK, se eu tiver o Clock em zero, não importa qual a entrada em J e K, não importa. Sempre o estado da saída Q, sempre o estado da saída Q, sempre o estado da saída Q, nós vamos desenhar o Flip Flop JK assim. Vamos colocar aqui, vamos colocar aqui, vamos colocar aqui, vamos colocar aqui uma entradinha do Clock. Vamos colocar aqui o J e o K. Aqui a Q, aqui a Q e aqui a Q barra, tudo bem? Aqui ele não apresentou isso, mas seria isso, está vendo? JK aqui e Q barra, então está aqui. Então, vamos lá. Se a minha saída Q for 1 e eu colocar o Clock em zero, não importa o J e o K, a saída vai continuar do jeito que estava, tudo bem? Não importa, o que importa é o seguinte, o Clock em zero não muda Q. Agora, se o Clock estiver em 1, se o Clock estiver em 1, se ele estiver em 1, aí ele habilita as entradas J e K. E aí sim, o comportamento de saída de J e K, o comportamento de saída de J e K, perdão, de Q e Q barra, vai depender dessa parte da tabela. Olha, essa parte da tabela que é o cara, né? Então, olha só, o Clock em 1, o que é o Clock em 1? Eu aplico tensão aqui no Clock. Se eu aplicar tensão em Clock, o Clock está em 1. Então, a partir daí, J e K vai responder a essa tabela. Se J estiver em zero e K estiver em zero, então o Q continua do jeito que ele estava. Se ele está em zero, fica zero. Se ele estava em 1, fica em 1. Isso porque J e K estão em zero e eu tenho o Clock. Se o J estiver em zero e o Q estiver em 1, se esse cara estiver em zero, se esse cara estiver em zero e esse cara estiver em 1, o Q vai para 1. E se os dois estiverem em 1, aí continua naquela condição de erro lógico. Só que dessa vez ele vai... Opa, cadê? Oscilar. Erro lógico. Beleza? Entendeu como funciona ele? Dá uma pensadinha sobre isso daí, tá? Então, esse é o J e K. Agora o J e K Master Slave. Mestre Escravo. J e K. Mestre Escravo. Ele é igual ao J e K normal. Só que são dois. Agora são dois. Colocaram dois, tá? E aí tem uma jogadinha para lá, uma jogadinha para cá. Tem uma porta-note. Olha aqui, ó. Está entrando uma porta-note. Coisa que não tinha, né? O Clock, ele entra nos dois. Aqui entra um Clock normal. Aqui entra o Clock barrado por causa da porta-note. Enfim, são dois flip-flops. Então, o primeiro flip-flop. Vou falar assim, ó. O primeiro e o segundo, né? Bom, qual que é a função desse flip-flop? É a grande função. A grande função, por incrível que pareça, além dos dois JK que estão aqui, né? Então, dois JK, né? Clock negado no segundo. Então, qual que é o grande lance? É, gente. O grande lance é o seguinte. No caso do JK normal, o que que acontece? Quando você dava um pulso no Clock, você dava um Clock, ele habilitava, né? Só que assim, com o avanço da tecnologia e tal, começaram a pensar, tá, eu então quero dar um Clock. Então, vamos desenhar aqui um Clock, ó. Clock. Eu quero dar um pulso no Clock. Opa, desculpa. Então, eu quero dar um pulso no Clock. O que que seria um pulso no Clock? Por exemplo, isso aqui é um pulso no Clock. Pô, mas tá muito demorado. Esse tempo aqui tá muito grande. Aí, pensaram, então, um tempo menor. Um tempo menor. Ainda tá grande. Aí, um tempo menor. Ainda tá grande. Há um tempo menor. Ainda tá grande. Aí, o que que desenvolveram assim? Ah, e se a gente fizer o seguinte? Um Clock, que ele é sensível, por exemplo, a borda de subida. Subida. Ele não é sensível a nível 1. Ele é sensível a borda de subida. Ou, ele é sensível a borda de descida. Não os dois, tá? Ou subida, ou descida. Então, ele não detecta mais nível 1. Esse cara não detecta mais nível 1. Ele é sensível a borda. 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 Legal? Então, ele é tão rápido que, simplesmente, se ele detectar uma borda de subida ou uma borda de descida, depende do modelo, tá? Ele vai funcionar. Ok? Então, essa é a ideia desse flip-flop. Ele fica mais rápido, né? Então, tá aqui. Esse flip-flop, no entanto, é um flip-flop de borda de descida. Então, olha o símbolo. Vamos colocar aqui, ó. A borda. De. Descida. Ele é sensível a borda de descida. Tá vendo? Ele não é sensível a nível 1, nem a nível 0. Ele é sensível a passagem de 1 para 0. Então, quando tem a passagem de 1 para 0, ele habilita isso. Olha como que é rápido, gente. É muito rápido esse negócio. Mas é porque, de repente, eu tenho uma entrada muito oscilante. Então, ele vai conseguir filtrar bem bacana. Outra coisa. O símbolo é o mesmo que eu desenhei para vocês. A única coisa que muda é isso aqui, ó. Tá vendo? Olha. Olha aqui o clock. Então, eu vou desenhar um pouquinho maior, mais visível. Ele tem uma bolinha. Essa bolinha significa que é a borda de descida. Tá? Então, borda de descida. Tá bom? Se não tiver a bolinha, é borda de subida. Se tiver a bolinha, borda de descida. E aí, como que fica a tabela verdade? Fica igualzinha. Se não tem ativação do clock, não é que o clock é 0. Tá? Tá? Leia-se. Sem borda. De descida. Então, eu entendo o 0 aqui como não tem borda de descida. Pode ser 1. Não adianta. Pode ser borda de subida. Não adianta. Mas se for borda de descida, aí ele vai entrar no real funcionamento. Caso contrário, né? Caso contrário, se a gente tiver aqui um pulso, um clock desse jeito, né? Somente aqui, quando tiver no clock aqui, o clock aqui, quando tiver aqui, é que vai acontecer isso, tá? Somente aqui, nessa bordinha de descida. Isso porque a onda, ela começa da esquerda pra direita. Então, ela vem em 0. Aqui tem a borda de subida. Aqui tem nível lógico 1. E aqui nós temos a borda de descida. Tudo bem? É assim que funciona. Então, se não tiver a borda de descida, nós temos aqui o estado anterior. Ele vai continuar, não vai alterar. Se tiver a borda de descida, se tiver 0 em 0, continua o anterior. Se tiver 0 no J e 1 no K, fica em 0 a saída Q. Se tiver 1 no J e 0 no K, fica em 1 a saída Q. E se tiver 1 no 1, olha só que interessante, ele inverte a saída. Mudou, 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 né? Mudou. Eu não sei se eu consigo tirar esse cara. Eu queria tanto tirar, mas... Eu não devia ter feito isso. Eu vou desenhar aqui... Aqui, ó. Eu vou desenhar aqui... Porque eu quero... Aqui CLK ou CK, tanto faz, tá? Esse aqui, então, é o... É esse símbolo aqui, tá, gente? E eu vou apagar esse cara aqui. E eu quero aqui, eu quero simplesmente fazer uma analogia. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui borda de descida. Borda de descida no K, no J, no clock. 0 no J e 0 no K. O Q, ele continua o que ele estava, tá? Então, eu vou chamar aqui Q vai ser igual a Q anterior. Ou seja, se ele está em 0, fica em 0. Se ele está em 1, fica em 1. Beleza? Agora, se eu tiver uma condição de... J0 e K1. Então, a minha saída Q vai ser 0. Agora, se eu tiver uma condição onde... J1 e K0. Então, a minha saída Q vai ser 1. E se eu tiver uma condição onde... J1 e Q1. Minha saída Q vai ser... O Q anterior barrado. Ou seja, se ele estiver em 1, ele vai para 0. Se ele estiver em 0, ele vai para 1. Beleza? Então, veja que esses dois aqui são parecidos. São parecidos. A diferença é que esse mantém o que estava. Então, esse aqui mantém. E esse inverte. Tá? Então, essa é a ideia do flip-flop JK, Master Slave. Ok. Aqui fala de novo da questão da transição. Isso é importante. É importante essa transiçãozinha aqui. Você saber quando é positivo e quando é negativo. Borda de subida. Então, esse daqui é subida. Opa. E esse daqui é descida. Esse daqui é descida. O J1. O J1. O K. A porta inversora. O primeiro. O primeiro. O segundo. O segundo. Mas o que mudou? O Preset. Preset. E o Clear. Certo? Então, olha só. Neste caso aqui. O Preset está barrado. Significa que para eu levar esse flip-flop na função de Preset. Eu tenho que pôr zero. Então, neste caso aqui. Neste caso aqui. Zero igual a Preset. Certo? E neste caso aqui. Zero igual a Clear. Aí tem que ver. Tem flip-flop que muda. Não é assim. Este flip-flop que é desse jeito. Olha a tabela. Então, vamos aqui na nossa tabelinha. Opa. Cadê? Vou pegar aqui. Então, está aqui. JK. O Clock. Não muda. A única coisa que mudou é aqui o Preset. Observa a bolinha aqui. A bolinha aqui. Que é o negativo. Aqui também. O Clear. Negativo. Observa. E qual é a função do Preset? Independente da minha entrada. Se eu acionar o Preset. Eu levo o Q para 1. Deixa eu apagar aqui. E trocar a cor. Se eu acionar o Preset. Se eu acionar o Preset. O Q vai para 1. Se eu acionar o Clear. Vou pegar aqui. Se eu acionar o Clear. Olha a bolinha do Clear. Ele é negativo. Olha se eu acionar o Clear. O meu. O meu. É. Opa. É. O meu. O meu Q. Ele vai para 0. Independente da situação de JK. E. 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 Então, pode ver. Eu não estou aqui preocupado com o Clock. Não estou preocupado com o Clock. Não estou preocupado com o J. Não estou preocupado com o K. O X aqui significa. Tanto faz. Tá gente. Pode ser 0. Pode ser 1. Não importa. Né. Se eu colocar 1 por 7. E 0 no Clear. A saída aqui vai para 0. Então, olha só. O. 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 teve uma sacada muito bacana e os dois últimos que foco que eu quero apresentar para vocês são flip-flop tipo de e tipo t tá não falou um pouquinho do tipo de né flip-flop tipo de ele ele na realidade é um flop jk master slave não muda a única diferença é o é o master slave tá gente se você pegar isso daqui ó isso aqui é o flip-flop flip-flop jk master slave é o flip-flop jk master slave se você procurar vai ser isso aí a única diferença que as entradas neste caso aqui eu junto jk através de uma porta note e chamo ele de d então nós podemos aqui ó eu fabriquei um flip-flop flip-flop jk é um tipo de mas eu posso ter o tipo de né o tipo de esse aqui ó deixa eu descer um pouquinho e olha o tipo de uma entrada de eu tenho aqui o clock e tem o que o que barra só que eu posso usar posso usar o jk master slave que você cabe os dois cabe não no corpo cara e aí eu posso usar um flip-flop jk master slave com uma porta note ou usar um flip-flop tipo de porque isto é tipo de entendeu usando o jk eu faço um tipo de ou simplesmente eu tenho o tipo de que aí eu represento dessa outra forma aqui beleza então tá aqui ó esse é o tipo de então aqui entrada de entrada de o clock borda negativa da ciência borda negativa vamos desenhar aqui a borda negativa sensível a borda negativa de descida sensível a borda descida que eu sei que barra quando eu tenho borda descida se entrada de for zero a saída que f é zero se eu tenho borda descida se a entrada de a um a qf é um ou seja ele repete d e em que certo então se eu tiver zero se eu tiver zero se eu tiver zero tem uma borda descida saída vai para zero se eu tiver um tem uma borda descida saída vai para um aqui ó o que é fácil né é muito bom e o tipo t o tipo t ele também é uma combinação do jk então olha só eu tenho aqui o jk esse é o jk né esse que é o jk fui falar jk ms master slave e o curto-circuito j com k curto-circuito e vira um t bom então tá aqui ó a tabela verdade aqui ó né né aqui nós temos o tipo t pá não queria fazer isso não vamos agora então eu tenho aqui o tipo t e o a borda descida né então olha só se eu tiver zero se eu tiver zero no t a minha saída vai para que é anterior se eu tiver um no t a minha saída vai para que anterior barrado agora se você pegar colocar particularmente o d e o t então a grava aqui ó o t é legal se eu tiver o zero e zero um e um se eu tiver zero e zero é que a se eu tiver um um e um é que a barrado isso no jk né lembra porque nós estamos curto-circuitando né aqui ó e nós estamos curto-circuitando se eu colocar zero se eu colocar zero aqui vai ter zero aqui zero aqui se eu colocar um e vai ter um aqui e um aqui se eu tiver zero aqui vai ser o que anterior se eu tiver um e um aqui vai ser o que anterior barrado agora se a gente voltar lá no jk master slave gente e você vai ver que isso não é uma novidade aqui ó e aqui ó e aqui se eu tiver zero e zero é o anterior se eu tiver é um e um é o anterior barrado já estava e a outra condição do tipo de tá aqui é a mesma tá então o que que é o t e o d né que que é o t e d o flip flop t e flip flop d nada mais é do que você pegar os casos particulares é de entrada neste caso eu tô pegando jk e estou colocando é é zero se aqui for zero aqui vai ser um e se aqui for um e aqui vai ser zero tô pegando 0 e 1 e 1 e 0 nunca vai ser 0 e nunca por causa da noite e estou pegando se aqui for um no t a saída vai ser o j o k vai ser um se o j for 0 o k vai ser 0 então aqui eu tô pegando 0 0 e 1 perceba que eu estou pegando os casos particulares do jk com entrada 0 0 e 0 e 1 e colocando eu tô pegando as suas as suas tabelas né aí uma uma explicação né bem interessante é esse cara aqui ó um circuito um circuito é ele chama de divisor de frequência né o circuitinho divisor de frequência olha só então eu tô pegando o 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 jk curto circuitado então flip flop tipo t né tipo t e esse também o tipo t curto circuito ó então é tipo t e joguei em um joguei em um quando você faz isso lá na tabela do tipo t ó você joga em um ó ó um flip flop flip flop flip flop flip flop tipo t com 0 no j e e 0 no k na realidade não é o flip flop tipo t é o jk master e leve na forma de ter certo então olha só quando você joga 0 no 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 0 no j e 0 e 0 no k na borda de descida ele inverte a saída concorda É legal, então tá bom Então é isso que vai acontecer aqui Observa Então eu estou circuitando Quando eu jogar uma borda de saída O Q aqui, que estava um QA Vai para QA barrado Quando ele vai para QA barrado Ele está gerando um pulso Quando ele mudar Ele mudar esse pulso Ele vai jogar um clock para cá Mas nós vamos ver agora na sequência A melhor forma de ver isso daí É através de um gráfico Então nós estamos aqui Eu vou fazer assim Para você tentar acompanhar Nós vamos pegar aqui e colocar dois tipos T Esse aqui é um T Certo Esse aqui é o Q E o Q Barrado E aqui o segundo O segundo cara O tipo T também O Q E o Q Barrado Certo? Então esse vai ser o A Vou chamar de QA E esse vai ser o B O QB Tá ruim Então eu vou chamar aqui de A E de B Pronto Certo? E aí a gente vai fazer o seguinte Aqui eu estou usando o QA Então eu vou pegar Esse aqui é o QA Eu vou pegar o QA Eu vou trazer aqui Esse aqui é o QA Estou Nossa QA E esse vai ser o nosso QB O QB eu não vou conseguir aqui Mas eu vou pular aqui Mas eu vou pular aqui O QB Legal? E esse clock aqui Eu vou jogar aqui Tá? Então aqui a gente tem o CK E o CK aqui Do B Então olha só Eu estou entrando com o pulso aqui Estou entrando com esse pulso aqui No clock do A Beleza? Então tá bom Então tá aqui Todas as bordas de descida Eu vou marcar Então aqui é uma borda de descida Zero Sobe Continua Descida Zero Sobe Continua Descida Zero Sobe Continua Descida Então eu marquei Todas as bordas de descida Vou prolongar aqui Prolongou Prolongamos 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 Agora nós vamos no flip flop A Porque o clock não está no A Então beleza Então eu vou analisar a saída do A Toda vez que tiver a borda de descida No flip flop A Toda vez que tiver a borda de descida Ele muda o estado Então admitindo que inicialmente Ele está em zero Ele está em zero Isso aqui é zero Aí tem uma borda de descida Ele vai pra um Até a próxima borda de descida Tem outra borda de descida Ele vai pra zero Aí tem outra borda de descida Ele vai pra um Aí tem outra borda de descida Ele vai pra zero Entendeu? Então olha só o que o clock está fazendo No primeiro flip flop Então isso aqui é o primeiro flip flop Agora o segundo flip flop Que é o flip flop B O clock do flip flop B Se você olhar bem O clock do flip flop B É o que Do A Que está indo pro B Então esse cara virou clock Então beleza Então esse daqui virou clock Clock do B Certo? Porque ele está entrando no clock do B Então toda vez que tiver a borda de descida Aqui é uma borda de descida E aqui é uma borda de descida Então tem essa borda de descida Está em zero Quando tem a borda de descida Ele vai pra nível lógico alto Aí ele segue no nível lógico alto Vou chamar de 1 Tem outra borda de descida Ele vai pra zero de novo Certo? Então olha só que interessante No mesmo tempo Ele quer dizer aqui é o seguinte No mesmo período de tempo Vamos pegar esse período de tempo aqui Daqui até aqui Esse cara deu dois pulsos Um Dois 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 pulsos não Desculpa Ele deu Deu Não é dois pulsos Mas ele deu Ele assumiu dois estágios E esse cara aqui nesse estágio Ele consumiu apenas um Se a gente pegar o período completo Completo Daqui Até aqui O flip flop A Ele deu Um ciclo Zero um Mais um ciclo Zero um Ele deu dois ciclos Então ele deu dois ciclos Se a gente contar A quantidade de zeros Foram dois Quantidade de um Foram dois Então ele deu dois ciclos E quantos ciclos deu aqui O flip flop B Um ciclo É um divisor de ciclo Estou dividindo pela metade Essa é a ideia Olha lá Se eu entrar com uma frequência Vamos pôr de 60 Hz Aqui No A E fazer isso daí Ou eu vou ter 30 Hz No B Eu consigo fazer um divisor De frequência Beleza gente É Então É Eu sei que É É bastante É Complexo Tudo isso que eu estou falando Para vocês Mas assim É legal Porque a gente avançou Um pouquinho mais No nosso No nosso conceito De De flip flop Tá Eu vou deixar alguns exercícios Para vocês fazerem E Para aí a gente ir Para a próxima Para o próximo projeto Mais A ideia Para a próxima aula A gente trabalhar com Flip flops Ok Flip flop não Perdão Com contadores Síncronos Beleza Um abraço para vocês Até a próxima